Separei três livros com relatos sobre a Segunda Guerra Mundial. Vou comentar sobre cada um deles aqui com vocês. O primeiro se chama Hiroshima, obra que reúne seis depoimentos de pessoas que sobreviveram à explosão da bomba atômica. Acompanhamos tanto antes quanto depois da catástrofe. O segundo livro se chama A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, obra onde nós acompanhamos relatos de diversas mulheres soviéticas que tiveram, direto ou indiretamente, algum envolvimento com eventos que ocorreram durante os anos de conflito. Por fim, o último livro se chama É Isto Um Homem, obra onde o autor Primo Levi relata sua terrível experiência no campo de concentração de Auschwitz, sendo esse um dos primeiros testemunhos de um judeu sobrevivente do Holocausto.